A abertura da FICAFAI reuniu empresários, parceiros, autoridades da região e também a imprensa. Foi o momento de anunciar as novidades de 2015 e também agradecer as parcerias. Uma coletiva reuniu autoridades, representantes de empresas e organizadores do evento. Este ano, a Veira teve a parceria da Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista e também do SEBRAE. A FICAFAI é um momento de tornar o aluno mais próximo do nosso empreendedorismo, do comércio e indústria da nossa cidade. Ela é fundamental pela visita das pessoas à feira, que é uma visita de quase 5 mil pessoas que vêm aqui na FICAFAI. Então isso é muito importante e eu acho que é uma maneira de mostrar o comércio de São João, a bonança do comércio de São João. O comércio de São João é muito importante e muito fértil. É um comércio que vale a pena, que a pessoa invista e que a gente tenha um alcance regional, não só de São João. Então o pessoal do comércio tem que sempre pensar regionalmente, nunca na cidade. Como a FAI pensa na região, o comércio tem que pensar na região também, no mesmo foco. Eu acho que nós estamos num foco juntos, no mesmo objetivo e acho que a FICAFAI segue nesse objetivo. O SEBRAE trabalha com a questão de empreendedorismo. A educação empreendedora é fundamental para o crescimento do país, para o investimento, para novos negócios, oportunidades. E é uma feira de negócios, de oportunidades, é uma feira de pensamento empreendedor. E o SEBRAE tem que estar junto, o SEBRAE tem que estar aqui mostrando sua marca e também incentivando esse tipo de ação. Então nós estamos aqui nesse sentido de incentivar uma ação empreendedora, um cunho educacional e empreendedor para os alunos. Então o SEBRAE é parceiro de todas as ações como essa. A feira ajuda no desenvolvimento do comércio da cidade e também da região. FICAFAI é um momento que você congrega todas as empresas da cidade. Eu acho que é um momento super importante de congregação de todas as empresas e dos alunos. É uma oportunidade que você tem de reunir todos.